E aí pessoal, o espelho é esse aqui ó, mais ou menos uns 10 cm de diâmetro, é um espelho convexo, vem em parzinho, comprei no Mercado Livre tá, depois eu posso até colocar o link aí pra vocês, para a Tex, tá, baratinho e fica legal. Fala aí galera, aqui a visão do, mais ou menos a visão do motorista ó, dá pra ver bem as calhas lá em cima e quando a bike tá em cima, vê super bem, tranquilo. Isso aqui ó, é uma caixinha de bala que eu recortei uma borracha, forrei e botei uma borrachinha em cima, é uma borrachinha só pra encostar no vidro ali, e embaixo na base eu botei uma fita dupla face, então ele tá ali, tá fixo ali, tranquilinho, bonitaço. E aí